Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre, e agora, é macho ou é fêmea? O que acontece? Tem muita gente que pergunta, por exemplo, um filhotinho de 15 dias, 20 dias, 1 mês, 5 meses, e agora, e posta a foto. Aí a pessoa posta a foto, já disse, vive suja, hein? Olha isso. Aí a pessoa posta a foto e pergunta, é macho ou é fêmea? Gente, olhando assim, não tem como saber, não tem como saber mesmo se a ave é uma ave macho ou se é uma ave fêmea. O que acontece? Dá pra saber, principalmente com o filhote, menos de 5 meses, só dá pra saber por exame de sexagem. O que é o exame de sexagem? É o exame, se você recolhe a pena da ave, ou uma amostra de sangue, manda pro laboratório, e o laboratório faz um, vê lá, se é macho ou se é fêmea, e te manda o resultado. Tirando isso, dá pra saber quando o macho começa a cantar, o que acontece? O macho, pelo menos aqui no criador, como eu tenho bastante ave adulta, né, que já canta, os machos aqui, eles começam a cantar com 3 meses, por exemplo. Com 3 meses, o macho aqui já tá cantando, e a fêmea não canta, a fêmea só pia, e o macho já subia a musiquinha. Tirando isso, não dá pra saber, não dá mesmo. Se você vê uma ave albina, uma ave arlequim, ou os lutinos, não tem como saber mesmo a sexagem. Tem duas mutações que a gente consegue saber a sexagem olhando depois da muda de pena, que seria o cara branca padrão, também conhecido como cara branca silvestre, ou silvestre mesmo, conhecido como silvestre cara amarela, tá? O que acontece? Eu vou deixar até a foto. Passou? Eu vou deixar a foto aqui do lado, e vou mostrar, o silvestre eu não tenho aqui, mas eu tenho cara branca padrão, tanto o macho como a fêmea. Eu vou guardar a jade, e vou mostrar pra vocês. Essa mocinha aqui é uma cara branca padrão, tá? Até a época das mudas, que é com mais ou menos, vamos colocar aí uns seis meses, começa a muda. A fêmea continua com o rosto inteiro cinza. E o macho na muda fica com o rostinho branco. Certo? Eu tenho um macho dela aqui. Aqui. Ele começa a ficar com o rosto branco, ó. Vocês viram? Então, a fêmea vocês já marcam. Quando são filhotes, os dois são inteiros, é cinzinha ou preto. E com seis meses, o macho começa a ficar com o rosto branco, e a fêmea continua com o rosto cinza. O que acontece? O silvestre, que é o cara amarela, acontece a mesma coisa com ele, tá bom? Esse aqui é dois filhotinhos, ele é macho, ela é uma fêmea. Ele provavelmente vai ficar com o rosto inteiro branquinho, só com o topete branco. E ela vai ficar assim, inteira, cinzinha. Esse aqui, pelo menos, eu espero. Eu tenho um outro aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou com o rosto branco. Tirando isso, gente, não dá mesmo. Você pegar uma ave, olhar pra ela e querer que uma pessoa fala, a macho é fêmea? Não tem como saber, tá? Dá pra saber do silvestre e do cara branca padrão, depois da muda de pena. Certeza, certeza, vamos colocar aí. A muda começa com seis meses, você consegue ter certeza com oito meses, porque já tá bem visível o rosto do macho branco, no caso dos cara branca, e do silvestre o macho fica com o rosto amarelo. Eu vou deixar a foto aqui do lado, tá? Pra vocês poderem ver. Do resto, não tem como. Os glutinos, os albinos, os arlequinhos, entendeu? Não tem como, só por exame de sexagem, tá? Fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.